Nessa jornada, como marca parceira dos caminhoneiros, a Iveco sempre escutou deles quais são os principais desafios, dificuldades e preconceitos enfrentados pela categoria. E uma das questões que os caminhoneiros sempre nos trouxeram é em relação à imagem que a sociedade tem deles. Como o propósito da Iveco é criar novos caminhos em tudo o que a gente faz, entendemos que desconstruir preconceitos e estereótipos que impactam a vida dos caminhoneiros também faz parte dos caminhos que queremos criar para o futuro. É por isso que lançamos a trilogia de filmes Quem Vê Cara Não Vê Caminhão. Foram três episódios com caminhoneiros reais que fogem do padrão esperado pela sociedade e revelam histórias inspiradoras de inspiração, fé e paixão. A gente conseguiu mostrar que não existe cara de caminhoneiro. Eles são diversos. Cada um deles é único. Porque ser caminhoneiro está no sangue, está no coração. Eu convido vocês a se emocionarem com o case completo.